Salve torcedor atleticano, bora vá comigo nas obras da Arena NRV. Pessoal, amanhã dessa terça-feira ao quarta-feira, dia 9 de junho de 2021. Bom, ontem um dos inscritos no vídeo panorâmico que eu fiz um pouco mais alto, pediu para mostrar o SEAS. Ele está lá em cima, naquela região, para o lado de lá. E aqui abaixo vem seguindo a BR-040, que vai chegando por aqui. E aqui está o trevo do bairro Califórnia. A passarela está por ali e o trevo está por aqui também. E a Arena está aqui embaixo. Vamos descendo por aqui. Já mandando um abraço para o Felipe Silveira, que está internado lá no Mater Dei, deve ir para casa em breve, mas está aí lutando contra a vida, de maneira de cabeça erguida, com muita alegria, muita positividade. E vamos deixar aqui um abraço para o Felipe. A hashtag Força Felipe vai ficar aí nos vídeos, no alto à direita. Até que a gente tenha um cenário melhor aí para o Felipe. Felipe, um grande abraço aí, mandando todas as energias positivas para você. E a massa está junto com você. É o que deseja aqui o canal Tayronico TV. Pessoal, vamos entrando aqui pela lateral da obra, lembrando que nesta área será a entrada da torcida visitante. A gente tem sempre que falar de novo, porque todo dia entram novos inscritos aqui no canal, né? Então, o pessoal que está assistindo agora, vou esperar o carro passar. O pessoal que está começando a assistir o canal agora, acaba sempre perguntando algumas coisas que a gente sempre explica por aqui, né? Então, nesse ponto, será o acesso da torcida visitante. Pela maquete, em algum lugar desta área, provavelmente onde tem essas bases aqui mais próximas da encosta, tem um pouco de sombra aqui nesse momento, mas dá para a gente explicar. A torcida visitante entrará ao nível da rua, diretamente ao nível da arquibancada superior, aqui do setor norte, atrás de um dos gols, que ficará à esquerda das cabines de transmissão. Então, quando você estiver assistindo o jogo pela arena, pela TV, o jogo aqui na arena, a torcida visitante ficará por aqui. E ela estará à sua, à esquerda do vídeo, porque as transmissões serão feitas deste lado de cá, desse lado aqui onde estão os prédios 9 e 10. Então, nesses prédios estarão os vestiários, a estrutura das cabines de transmissão, a imprensa e tudo mais, né? Então, desse lado para cá, e é o local mais nobre devido à posição do sol, né? O sol, a iluminação, a sombra estará nesse local aqui pela manhã e a sombra estará nesse local aqui na parte da tarde. Mas vamos dar uma passada aqui pela cabeceira, para ver como andam os trabalhos por aqui, ó. Vou descendo bem aqui, já tem máquinas trabalhando. Demorou um pouquinho para a gente chegar, mas estamos por aqui, ó. Mostrando as atualizações aqui nessa área também, ó. Girando por aqui, parece que a cabeceira subiu mais um pouquinho, ó. Cada dia que passa, e aqui dá para a gente comparar. Vou tentar ir o máximo que eu puder descer aqui e mostrar a altura que está faltando. Praticamente aí, um pouco mais de um trator, né? Eu estou em ângulo aqui, não favorece tanto a filmagem, mas é o que está faltando por ali. O pouco que eu posso fazer é descer por fora da obra, né? E mostrar a altura que está faltando da terra para completar por ali. Eu posso vir aqui pela mata. Posso descer aqui pela mata. E aqui, mostrar o que eu desci até quase mais baixo que a terra, ó. Se a gente colocar... Agora o trator saiu de lá, me ferrou aqui. Cadê ele? Ah, não. Está lá. Então, tentar chegar por aqui, ó. Se eu descer aqui no limite do terreno, ó. Dá para ver que falta cerca de um trator de altura, talvez mais de uns 50 centímetros, né? Dá para olhar o que está faltando. Lembrando que um pouco mais para frente aqui, ó. Nós temos nos cantinhos um montinho ali, uma leira, né? Que é usada para a proteção das máquinas que estão trabalhando ali no limite do talude. E também nos períodos de chuva, para evitar que a água corra sem nenhum obstáculo por cima da encosta, né? Por cima do talude ali. Porque na lateral não há compactação. Então, se ela corre livremente ali, acaba abrindo erosões. E agora o jirico, o popular jirico, né? O trator vai puxando ali o carrinho ali atrás e vai gradeando esse material que é nada mais, nada menos que misturar isso tudo, né? Às vezes ele passa e dá uma quebrada ali na compactação, a terra sobe um pouquinho mais e ajuda no processo de redução da umidade. E também é utilizado no momento em que eles querem misturar os materiais por aqui. A gente acompanha esse trabalho sendo feito desde os primórdios da obra, né? Para a gente que está aqui agora vendo o estado ser concluído, ninguém imagina o tanto que a gente de terra que a gente comeu por aqui, né? Quem está desde o princípio, com mais gente lá, a gente no começo da obra era só tratou andando de um lado para o outro, né? Não tinha nenhuma estrutura visível do estádio. Às vezes aqui, até minha esposa comentava que você vai lá para filmar só aquele montão de terra lá, não tem nada naquele lugar. E as pessoas que vinham também, só tem terra, isso não vai acabar nunca, né? Mas basta a paciência e o trabalho que a gente começa a perceber as evoluções por aqui, ó. O trator vai quebrando um pouco aquela compactação, ó, que já tinha sido feito antes. O trator de cera vai quebrando, o outro trator vai vir gradeando e aí eles analisam o solo, se tiver tudo certinho, o trator espalha o material novamente e depois as máquinas retornam compactando essa área. Então deu para ver aqui que realmente está subindo bem rápido, mas um trabalho bem feito por aqui. Ó, quando chegou ali no NACAL, ele levanta um pouco mais de poeira, né? Vamos acompanhar um pouquinho mais de perto, ó. E vai quebrando ali o material e agora vai fazer a curva e começar o processo novamente, né? Vou girar aqui para ver que lado ele vai girar provavelmente ali. Olha lá, ele anda com a pá inclinada para um lado, vai fazer uma rézinha ali e vai pegar mais uma camada por aqui e vai passar exatamente por baixo de mim aqui, ó. Se o outro trator liberar espaço para ele também, está apertado para ele passar ali, ó. Mas o trabalho vai continuar, vai sair e aqui vai passar a máquina, ó. A sombra dela está vindo aqui e o trator vai aí mais uma vez fazendo, quebrando esse material por aqui. A gente está centralizando aqui e agora acompanhando. Ele está nesse exato momento a 6 km por hora. Opa, eu fui mais rápido que ele agora. Então aqui ele vai quebrando esse terreno. E por aqui nós vamos encerrando mais um dos vídeos de hoje. Se gostaram, deixem um like, compartilhem e se inscrevam em nosso canal. É muito importante para a gente continuar gerando esse conteúdo de qualidade. De atleticano para atleticano, um grande abraço e até o próximo voo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho